Esse aqui é o showroom da Pirâmide Fiat. São 5 mil metros quadrados para você escolher o seu Fiat zero quilômetro ou o seu carro semi-novo, tá? Semi-novo tem todas as marcas. E Cesar, você vai facilitar a pessoa comprar semi-novo? Com certeza, sempre aquela maneira simples de você comprar aqui na Pirâmide sem apertar o orçamento da família. Diz pra mim como? Você dá 20% de entrada do carro que você escolher, seja ele nacional ou importado, financia o restante em até 36 meses e ainda aceitamos o seu carro com uma excelente avaliação. E tem troco na troca do semi-novo? Tem troco na troca. Se você estiver precisando de um dinheirinho para fazer o seguro do carro, fazer o licenciamento ou terminar a reforma na sua casa, pode vir aqui e a Pirâmide vai te devolver o dinheiro. Agora, para carro zero quilômetro da linha Fiat 97, o que você está fazendo? Olha, você pode dar 10% do valor do carro que escolher de entrada. Pode ser? Pode ser Palio, Tempra, tipo... Qual? Que é carro da linha, até o lançamento, Palio Weekend. Pode ser? Pode ser. Qualquer um deles, 10% de entrada, financia o restante em até 36 meses. Fixas? Fixas, sem correção alguma. Agora, dá para segurar esse 10% de entrada em algumas vezes? Dá para facilitar? Facilitar, a Pirâmide não facilita, mas com certeza alguns dias a gente pode esperar. Segura o chequinho um pouquinho? É preciso negociar. Lógico, com certeza. Segura o chequinho? Quem não negocia não vende hoje em dia. Consórcio Fiat? Consórcio Fiat, melhor maneira de você adquirir seu Fiat zero quilômetro, com uma parcela bem pequenininha, em 50 ou 60 meses. Tá legal, eles estão aqui de segunda a sexta, das 8 às 8, no sábado e domingo, das 9 às 18. O endereço é vindo a Wallace Simonsen, número 13, em São Bernardo, ao lado do Paço Municipal. Telefone esse que o César vai falar agora. Fala, César. 44526600, telefone para você fazer um bom negócio em Fiat. Vem.